Vamos agora conversar com a minha querida Adai Oliveira, mais uma vez aqui ao vivo, que ela vem diretamente lá da praça ali do Jardim Alvorada, porque é o seguinte, infelizmente, mais um que entra pra estatística, né Adai? Mais uma pessoa que caiu no golpe do WhatsApp. Mais um, Rude, infelizmente. Olha só, desta vez é muito comum, um golpe muito comum, porque geralmente os golpistas entram em contato com a pessoa, o pai ou a mãe, dizendo que é o filho ou a filha, e foi o que aconteceu aqui ontem, em Três Lagoas. O pai recebeu a mensagem de um golpista se passando pela sua filha. O número do WhatsApp não era da filha, mas a foto era. Então, ele acreditou que a filha havia trocado de celular. E o golpista pediu, ou golpista ou a golpista, a gente não sabe dizer, pediu que ele fizesse a transferência no valor de 3 mil reais. E a pessoa transferiu, acreditando que estava beneficiando a sua filha. Mas não, o depósito caiu na conta de um golpista. E o interessante, Rude, é que o beneficiado desta transferência aparece em um nome que já apareceu em pelo menos outros três boletins de ocorrência, já divulgado pela polícia aqui de Três Lagoas. Aparece em nome de Jéssica Moreira. Após fazer a transferência, este foi o nome da pessoa beneficiada, que não é o nome da filha da vítima, conforme ele disse à polícia. E somente após fazer essa transferência via Pix, que é muito fácil, muito ágil, do celular mesmo, a pessoa faz, ele se deu conta de que havia caído em um golpe. Rude, volto com você. Rude, volto com você.